Três dos maiores nomes da genuína música sertaneja, juntos no mesmo palco, para uma emocionante releitura dos grandes clássicos que marcaram suas carreiras e a vida de milhares de pessoas. Músicas como Romaria, O Rei do Gado, Frete e Claro, Tocando em Frente, são apenas uma pequena amostra do rico repertório do show. O show celebra a música sertaneja e a carreira de cada um dos artistas. A ideia para a turnê nasceu após o lançamento do disco Ar, iniciais dos nomes dos dois artistas, Almir Sater e Renato Teixeira. Os dois, que deram vida à canção que dá título ao show, convidam o amigo Sérgio Reis para juntos escreverem mais um capítulo de suas consagradas carreiras. E o show Tocando em Frente acontece nesta segunda-feira em Barretos. A última notícia, em poucas horas, nós vendemos mais de 20 mesas, realmente 20 mesas, realmente o pessoal deixa para a última hora. Então, o show Tocando em Frente, com Almir Sater, Renato Teixeira e Sérgio Reis, em comemoração a essa data emblemática, dia dos namorados. Lembramos que quem é casado são eternos namorados, Então, é uma oportunidade de curtir esse grande show, um show diferenciado, com a participação de três referências da música sertaneja. Esse show já ocorreu tanto em Rio Preto como em Ribeirão, foi um tremendo sucesso. Enfim, uma boa opção para fazer uma média com a namorada. Restam poucas mesas, mas nós estamos aí, até segunda-feira nós pretendemos fechar a venda de 300 mesas, totalizando 1.200 pessoas, num lugar que você prometeu, que vai mostrar para todos nós, no futuro, simplesmente maravilhoso. E o jantar show Tocando em Frente, no dia 12 de junho, segunda-feira, dia dos namorados, será aqui, no Centro de Convenções, Dr. Paulo Prata, que recebe os últimos preparativos para este grande evento. Legenda Adriana Zanotto O que é isso?